Claro, minha filha. Quem não cola, não sai da escola. Ai, Débora, não tá escuro isso? Mãe, eu quero passar pra tu mentira. Deixa eu passar, deixa eu passar. Eu sinto cosquinha. Ai. Ai, senta aqui na minha superfície, pra te ver. Puta que pariu. Dói o quê? Tudo. Oi, todo mundo. Hoje eu tenho uma convidada especial. Ela. A minha filha. Oi. Ai, eu não peguei as perguntas. Peraí. Ai, vou começar tudo de novo. Oi, todo mundo. Hoje eu vim com a minha mãe. Oi, gente. E a gente vai responder a tag mãe e filha. E ela não sabe as perguntas. Né, mãe? Eu não quis falar pra ela. Ela quer saber? Ela quer combinar? É claro. Então, nós vamos começar pro vídeo não ficar longo. Tá. Tem que ser. É que minha mãe fala um pouco, assim. Ela vai te contar uma história. Ela conta desde quando ela nasceu. Tá. Aí ela vai lá e conta que quando ela tinha dois anos... Pra explicar o que aconteceu hoje, mãe. Eu gosto de tudo nos seus mínimos detalhes. E, então, vamos lá, tá mãe? Sim. Só não demorar tão. Como eu era quando criança? Tranquila. Gostava de brincar, andar de balanço, ir na pracinha. Desenhar, ir na escola comigo. Ai, minha mãe é professora. Eu matava aula... Na escolinha. Pra ir... Na primeira série. Não. Não. Na pré-escola. Aham. Na primeira série. Ela não faltava. Porque a alfabetização é indispensável. Né, gente? O que você acha dos meus vídeos? Eu não deixo ela ver muito. Eu morro de vergonha. Não sei porquê. Mas eu acho lindos. Maravilhosos. Mãe, olha pra câmera lá. Maravilhosos. Olha pra câmera. Oi. Ela não mexe muito em computador, mas às vezes ela vê alguns vídeos. Vlog. Ah, uns snaps. Tu gosta de fazer, né mãe? É. Fale uma coisa... Conte uma coisa engraçada que eu fiz quando eu era mais jovem. Pode ser quando eu era criança. Quando eu era mais jovem, queridinha. Ah, então quando eu era criança, né? Né? Ah, uma vez eu estava em casa e pintei o meu cabelo. E ela olhava pra mim e dizia assim... O que que tu tá fazendo, mamãe? Eu disse, pintando o cabelo. Aí eu terminei, saí do banheiro e não sei o que que eu fui fazer. E nada dela. E eu, Debinha, Debinha. Ah, só peço. Aqui em casa todo mundo me chama de Debinha. Debinha, Debinha. Nada. Daqui a pouco veio ela. Igual mamãe. Igual? Eu olhei e fiquei apavorada, porque o cabelo todo branco. Meu Deus. Aí fui olhar, adiu o que que era. Creme dental. Esse é um fato que me marcou bastante. Tu aprendeu alguma coisa de maquiagem comigo? Ah, eu tenho que aprender. Ah, eu tenho que aprender. Avião! Ah, eu tenho que aprender. Aí eu aprendi uma coisa. Eu não sou muito ligada, mas... Ai, a minha mãe odeia maquiagem. Agora eu meio que... Hoje eu meio que amarrei ela pra maquiagem. Que avião chato! Maior do chameão. Rota. O que é rota? Eu gosto de maquiagem mais por causa da minha avó. Eu ia pra minha vela pintar minha unha escondida, minha mãe. Mãe, conta uma mania ou um hábito estranho, meu. Ah, uma coisa estranha? Não pode se tocar na beleza. Se toca, sai daqui, sai daqui. É que, gente... É uma coisa assim... Que não vai me entender. Pode tocar em mim, senão não pode ficar cutucando, cara. Minha mãe, ela vem, né? E ela vem. Às vezes eu faço assim, é filha, querida. E ela, para, não gosto disso. Se tu tivesse que mudar o meu nome, qual seria? Se eu tivesse que mudar, eu colocaria Virgínia. Que é o nome da minha bisavó. Uma pessoa que teve um... Foi marcante na minha vida. E eu sou mais ainda. Quando a gente sai pra comer, em restaurante, enfim... O que eu sempre peço pra comer? Carne. Carne. Gente, eu sou muito carnívora. Diga uma coisa que você gostaria... Eu não quero que tu responda essa. Diz uma coisa que tu gostaria que eu fizesse. Ai, arrumar o quarto dela. Assim, organizar tudo, deixar tudo organizadinho. Não, gente... Porque eu adoro tudo... Não, não é assim. Tudo no seu lado. É que assim, ó... Arrumadinho. Assim, ó... Eu deixo tudo bagunçado. Eu bagunço. Tem minha bagunça organizada. Daí o que acontece? Tem que sair, tem que fazer alguma coisa. Aí eu volto, ó... Tá tudo arrumado. Porque ela não se aguenta, ela vai me arrumar. Eu detesto coisa fora do lugar. Então não entra. Daí ela entra. E aí ela vê tudo bagunçado. Daí ela arruma. Daí ela fala assim... Porque tu não arrumou teu quarto. Por que eu vou arrumar meu quarto? Se ela já arrumou. Não. Não, não. Não. Não, quero a resposta sobre essa minha explicação. Não, não. O que eu faço que mais te incomoda? É uma coisa só. Gente, olha só, tá? Quer ver uma coisa? Mãe, me abraça. Ah, não. Ah, não. Isso ou não? Vocês estão vendo? Ela não abraça, ela faz cosquinha. Eu não faço... Mas o que caiu aí? Caiu teu dente? Não. Meu chinelo. Não, mas gente, assim, ó... Eu vou abraçar minha mãe e ela fala, sai. O que foi? Mãe tá com dor nas costinhas. Claro que eu digo, sai. Porque ela não abraça, ela faz cosquinha. Não, mas... Eu não gosto. Ela não acredita em mim. Quer ver? Mãe, confia em mim. O filho! O filho é burro! E a última pergunta. Diga uma coisa... Como é que é? Traduz. Diga uma coisa pela qual eu sou obcecada. Mãe, olha... Dá livros. E essa... Essa... Fanatismo por livros... Quem passou pra ti, filha? Foi a mamãe. Então ela não pode reclamar. Vem aqui me dar livros. E bolso é a mesma coisa. Eu gosto de bolso por tua causa. Livros eu gosto muito. Meu autor preferido é o Érico Benissimo. Tá, a gente não quer saber. Pode ter que seguir. Eu sim, mas eu gosto. E é isso, mãe. Obrigada. Desejo a todas as mães um feliz dia das mães. Junto aos seus filhos. Obrigada. Com bastante saúde e bastante alegria. Obrigada, mãe. Deu. Chega. Mãe, para de tudo. Mãe, o vídeo é lá. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Hoje não foi vídeo de frases pro ar, porque eu queria trazer essa coisa linda. Cheira do sovaco. Cheira do sovaco. Não esqueçam do quê? Não esqueçam de dar uma olhadinha. Não, me dá uma olhadinha. É um joinha. Não esqueçam o joinha aqui embaixo. Não esqueçam. Não esqueçam do gostei aqui embaixo. Esperamos que tenham gostado. Se cuidem. E até o próximo vídeo. Tchau.